Que saudades da Polícia Federal, que saudades. Ainda não completou quatro meses e o governo Lula da Silva está colocando em xeque, para ser suave, a credibilidade da PF. Que sempre cumpriu missões extraordinárias e que sempre mereceu respeito e admiração. No Brasileiro, mas hoje sendo manobrada politicamente. Não apenas pelo governo Lula, mas também pelo Supremo Tribunal Federal. Que a demanda tanto, especialmente o xerifão, que as suas tarefas primordiais acabam ficando em segundo plano. Desbaratar quadrilhas, em cima do narcotráfico, enfim, em várias frentes. Mas isso tudo aí está relegado a segundo plano. Vejam só aqui, eu vou dar o crédito. Lauro Jardim, colunista de O Globo. PF abriu ao menos 194 inquéritos com base na lei do Estado Democrático de Direito, desde 2022. Muito subjetivo esse tal Estado Democrático de Direito, especialmente na visão do xerifão e de muitos de seus ministros. Sem falar de integrantes do governo, a começar por essa figura lamentável, Flávio Dino. Mas parece um pateta. Em alguns momentos ele parece um pateta. Em outros, um envergúmeno potencialmente asqueroso. é de gerar o geriza. Vamos lá ao registro. A Polícia Federal instaurou, desde o ano passado, ao menos 194 inquéritos, já está no título, com base na tal lei do Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra a democracia. Em 2002 foram 58 inquéritos abertos, enquanto neste ano foram instaurados 136. Veja a diferença. Mais do que o dobro. De acordo com dados disponibilizados pela PF, o Estado campeão em ocorrências nos últimos 16 meses é Santa Catarina, com 53. Em segundo aparece o Paraná com 21. Os dois Estados do Sul. Dois Estados que proporcionaram votações esmagadoras a Jair Bolsonaro, e decepcionantes a Lula da Silva. Aí já mostra o viés político da coisa que eu me referi no início. E aí vai, lá vai a pedrada. Aí a gente sai dessa matéria e vai para uma outra. Quando eu falei, o que é Estado de Direito? O que é a prioridade da PF? Nós temos onda de invasões no MST, já atinge oito Estados. Até uma série do Embrapa foi alvo do grupo, que também invadiu prédios do INCRA. Isso no governo Lula, evidentemente. Aqui temos a foto do pessoal do MST. Vale lembrar que... Primeiro vamos falar dos Estados. Os oito Estados. Invasões foram registradas. Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Portanto, aqui no sul do país, apenas Santa Catarina. E no sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais. Muito bem. Ok. João Paulo Stedley é o ordenador do MST há uns 30 anos. Eu entrevistei na segunda metade da década de 80, ou na primeira de 90, na RDS. Nós estamos em 23. Nós temos mais de 30, quase 35 anos de coordenador do MST. Transforma trabalhadores em massa de manobra para invadir. Não é propriedades improdutivas, não. E nem elas podem ser invadidas. Tem que ter ordem. Mas são produtivas e são propriedades que geram riquezas. E mesmo assim, invadidas dentro da complacência governamental. Esse cidadão, o Stedley, no linha Paz e Amor, levou para a China. Estava naquela comitiva dos 150. Que espetáculo, né? E aí a gente já viu uma outra matéria aqui. Lula gastou 13 vezes mais que Bolsonaro em propaganda. A comparação foi feita no período de janeiro a abril. Lula gastou nesse período 330 milhões, segundo a revista Cruzoé. Me explica um pouco o comportamento da grande mídia, né? Velhaca. Tendenciosa, facciosa, capciosa. Partidária. Vamos ficar por aqui. Tem outros assuntos aí, mas a gente vai reservar para um outro conteúdo. E a Polícia Federal está devendo. A culpa não são dos delegados, dos seus funcionários, mas é do comando. Da direção geral, que atendem as determinações do governo Lula e do STF. Determinações direcionadas, viciadas. Mas, sem dúvida nenhuma, o conceito. Ladeira abaixo. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos e dê uma espiada básica no blog e nas redes sociais. Até a próxima.